Você sabe o que um certificado digital vencido pode causar para uma empresa? Aqui vai um spoiler, muitos problemas. Meu nome é Gabriel, eu sou aqui do time da Tecnospeed, e neste vídeo eu trouxe uma lista completa dos problemas que uma empresa pode enfrentar ao perder o prazo de renovação de seus certificados. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos conteúdos que a gente coloca por aqui. Os certificados digitais são uma ferramenta indispensável nos negócios. Por isso, eles exigem atenção para que sejam mantidos sempre ativos. Caso contrário, um cenário caótico será instaurado. E eu não estou dizendo isso para te assustar. Sério, os problemas são desencadeados por conta de um certificado digital vencido. Depois de assistir esse vídeo, você estará ciente deles e poderá ajudar seus clientes a fazer o mesmo, dando a atenção necessária para a renovação das certificações. Vamos aos problemas, então? O primeiro é a impossibilidade de acessar sistemas governamentais, afinal, muitos deles exigem uma autenticação via certificado digital. E com ele vencido, a empresa terá seu acesso, em pedido. O mesmo acontece quando a emissão de notas fiscais eletrônicas. Um certificado digital vencido pode travar a emissão de notas, visto que essa certificação é parte obrigatória da autenticação e conclusão do processo. O terceiro problema é que, derivado da falta de emissão de notas fiscais eletrônicas, a empresa pode perder vendas em negócios e ter prejuízos financeiros. Além disso, alguns tipos de fornecedores e prestadores de serviço exigem a emissão de notas fiscais eletrônicas, e um certificado vencido pode gerar dificuldade para contratar esses parceiros. O problema cinco é que a falta de emissão de documentos fiscais obrigatórios pode acarretar em multas e outras penalidades para o negócio. E o número seis é que, se esse não cumprimento das obrigações fiscais prejudica a imagem da empresa, afetando a confiança de clientes e parceiros. Além das penalidades que eu já citei, deixar de cumprir as obrigações fiscais também pode gerar responsabilidade fiscal e tributária para a empresa. Afinal, a autenticidade e integridade das informações prestadas ao físico ficam comprometidas, e isso pode levar a autuações e até processos judiciais. Saindo um pouco dos problemas com as demandas e autoridades fiscais, um certificado digital vencido também pode gerar problemas de acesso aos sistemas da empresa, quando ela utiliza essa tecnologia para autenticação internamente, o que pode gerar prejuízos ao fluxo do trabalho. Empresas que não estão em dia com o físico também podem ter dificuldades para obter crédito junto às instituições financeiras, impactando o seu fluxo de caixa e o seu crescimento. Além disso, alguns bancos exigem o uso do certificado digital para autenticações online. Com o certificado digital vencido, a empresa pode ficar bloqueada de acessar sua conta ou realizar determinadas transações. O décimo primeiro problema é que uma empresa com o certificado vencido não poderá participar de muitas das licitações que exigem a apresentação dessa documentação e autenticação. Outro impedimento é o de assinar contratos digitais. Sem o certificado digital ativo, é preciso recorrer à assinatura em papel, que torna as negociações mais lentas e custosas. Além de problemas com as obrigações fiscais, o certificado digital vencido afeta o cumprimento das obrigações trabalhistas, gerando problemas com o E-Social, e impactando negativamente os processos de RH e a relação com os colaboradores. O certificado digital vencido também pode deixar a empresa vulnerável a ataques de hackers e outras ameaças à segurança da informação. Por fim, o décimo quinto problema que pode ser gerado por um certificado digital vencido é que transações internacionais podem ser impedidas, prejudicando o comércio e o relacionamento da empresa com o exterior. Ufa! Agora você entende por que eu disse que o certificado digital vencido era sinônimo de caos, né? Se você não quer passar por isso, ou quer evitar que seus clientes passem, conheça a nossa solução de certificado digital acessando o link aqui na descrição. E aproveita que você vai rolar a tela para deixar o seu like e o seu comentário e se inscrever para ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. E até mais! Tchau! 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 Tchau!